E aí pessoal, eu sou a Bárbara Rosa e hoje eu escolhi 6 perfumes que fixam demais. São indicações minhas pra vocês, contratipos que cabem no bolso e não tem top, não tem ranking. São apenas indicações mesmo, tem feminino, tem masculino, tem compartilhável. Espero que vocês gostem e claro, antes de qualquer coisa, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, ativa o sininho pra não perder nenhum dos meus vídeos, que é aquela loucura esse canal, sumo de vez em quando e volto com um braço cheio de tatuagem. Inclusive, se quiserem ver melhor, me sigam lá no Instagram, babirosas99, que eu postei ela lindona lá. Aqui ela tá cicatrizando ainda, cheia de pomada, então vai lá pra ver e vamos pro vídeo. E eu começo apresentando pra vocês o perfume Efrate da Nuanciello, contratipo do Tobacco Vanille de Tom Ford, que é um baita perfume, todo mundo comenta, todo mundo ama e eu não poderia ser diferente, é o clássico perfume doce e poderoso que eu amo. E ele vai fixar e projetar, que eu não preciso nem dizer, né gente, é uma bomba mesmo, ele vai ficar na sua pele pra sempre. E esse contratipo é fenomenal, o cheiro, a similaridade é assim, quase nota 10. Eu amo ele, Nuanciello fez um ótimo trabalho, tem essa pegada de especiarias, cravo e canela, mas principalmente, né, a nota que dá jus ao nome, que é tabaco e baunilha. Então, não poderia ser outra coisa, bomba doce mesmo e compartilhável. Homens e mulheres podem usar, então tem que ter na coleção esse neném aqui. E o segundo que eu indico pra vocês é o Auron Parfum da In The Box, contratipo do Amelian Parfum, que foi um grande sucesso de 2020. Acho que o perfume preferido do meu pai, o Junior Barreiros, que vocês já conhecem, né? Ele amou demais e o contratipo, então, nem se fale, tá perfeito. E eu indico aqui com todo meu amor, como um perfume que dura mais de 10 horas na pele, tranquilamente. Ele é doce, ambarado, achicletado, toda aquela pegada One Million que a gente já conhece e ama, mas com um diferencial que ele vem todo solar, todo luminoso, é uma coisa muito diferente, um perfume masculino de presença, baladeiro, pra conquista. Ele é realmente um evento, sabe? Cheguei com tudo. Vai chamar muita atenção e vai ficar aí sem você precisar reaplicar por muito tempo. E agora eu trago pra vocês o Dublin da Tera Cosméticos, contratipo do One Million Privé, que é um baita perfume. Essa combinação de canela e tabaco, eu sou viciada e ele dura por horas e horas a fio. Um detalhe aí, né, básico, coisa leve, é que o contratipo da Tera Cosméticos consegue fixar ainda mais do que o perfume importado original. Muitas vezes, em muitos casos, né, não sei que sua pele seja de jacaré, esse vai ser o resultado esperado. Esse neném aqui é realmente de grudar no osso, gente. Por conta disso, tem que tomar cuidado até com as borrifadas, porque ele vai acabar até às vezes atrapalhando quem tá perto. Mas se você tomar cuidado, ele consegue ser um dos perfumes mais sedutores e mais quentes que vocês possam encontrar e por um preço assim, ó, que cabe no bolso. E agora vocês vão conhecer o Leather da Parfum, contratipo do Ombre Leather de Tom Ford e, gente, que perfume pros amantes de couro, assim como eu. Essa nota de couro na perfumaria, vocês sabem, que acaba comigo, assim, com o meu psicológico, ai, minha pressão, já tô no chão. E se vocês são assim como eu, esse perfuminho especial vem com um couro mais quente, mais ambarado, então ele fica ainda mais sensual, é uma coisa de outro mundo. E é um perfume, gente, que fixa, assim, a sua vida inteira. Ele não tem fim. Ele simplesmente não tem fim. Ele gruda. Não dá pra se livrar dele. E que bom que não dá, porque eu sou viciada nesse cheiro. Pai, você, no cangote mesmo, que eu vou sentir de mais perto. E todo mundo que sentir ele vai achar que você tá usando um perfume caríssimo, que, tipo, cara, que perfume é esse? Vai ficar indo até você e realmente curioso pra saber, pra querer adquirir um igual. Então, isso aqui é sucesso com todo mundo. Mulher, homem, vai que é tu. E a próxima indicação fica com o Evódia da Nuancielo, contra tipo do Baccarahou de 540, que é um perfume caríssimo, gente. Meu Deus do céu, pensa no perfume caro. E aqui a gente tem uma opção extremamente barata, alta similaridade. E é um perfume compartilhável, que agrada igualmente homens e mulheres. Ele tem esse lado doce, muito agradável, que traz uma cremosidade cheia de sofisticação e sutileza. Então, é claro que eu indico muito pra vocês terem na coleção, por causa dessa discrepância enorme de valores entre o Baccarahou de 540 e o Evódia. E sendo que a qualidade, gente, do Evódia é esplêndida. Tanto que ele tá aqui nessa lista de perfumes que mais fixam. Então, por favor, compartilhável, tem que ter. E por último, eu trago pra vocês um feminino, que é o meu xodó. Todo mundo que já acompanha um pouco o meu canal sabe o quanto que eu uso esse perfume. Deve ser meu terceiro frasco dele. É o Scandalous Night da In The Box. Contra tipo do Scandalous Night de Jean Paul Gaultier. Uma mega fragrância. Gente, olha, pensa no perfume que faz sucesso com os homens. Ele é praticamente o mel, que ele é praticamente mel mesmo. Então, é o mel que a abelha sempre volta. Porque você usou ele, você conquistou qualquer um. E qualquer mulher também ama esse doce que ele tem. E quer perguntar e quer comprar. Gente, esse perfume é rei dos elogios. E a In The Box conseguiu com perfeição trazer pra gente essa similaridade do cheiro. E também essa enorme performance que ele tem. Cara, ele não sai da gente. Não adianta. Ele não sai. Ele tem essa mistura de mel, principalmente, com tuberosa e essa base doce com baunilha e tonca. Então, ele é o que, gente? Uma bomba doce que gruda no osso pra eternidade. Recomendo demais. Uso demais. Esse aqui até ganhou. Eu acho que o vídeo que eu fiz com o meu melhor amigo, Lúcio, tá aí no canal. Ganhou no ranking dele. De qual que ele preferia de vários perfumes que eu mostrei pra ele. No cheirinho aqui no cangote, ele preferiu esse. Então, vocês podem confiar que esse é tiro certo na conquista, embalada, em qualquer ambiente. Mas é isso, gente. Espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu já falei no começo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito ainda, ativa o sininho. E comentem muito aqui embaixo também o que vocês acharam, sugestões pra próximos vídeos. E, claro, algum perfume que fique isso aí demais, demais, que gruda no osso, que não sai de jeito nenhum, nem com banho. Porque eu também quero saber. Vai que eu não tenho na minha coleção, né? Meu Deus, é inadmissível. Eu amo perfume assim, gosto de chamar atenção mesmo. E é isso. Quero saber a opinião de vocês. Um beijo enorme e até a próxima.